Oi gente, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma máscara potente de cebola roxa para o crescimento dos nossos cabelos. Nós vamos estar aplicando essa máscara na raiz, tá gente? E fazendo movimentos circulares. Essa máscara é muito boa para o crescimento dos nossos cabelos. Eu pesquisei a cebola roxa, ela tem vitamina C e ela é ótima para o crescimento dos cabelos, gente. Então, ela ativa a circulação do sangue e faz crescer os cabelos. Eu cortei meu cabelo e quero que ele cresça novamente. Então eu vou estar fazendo receitinhas aqui para o crescimento dos cabelos, tá bom gente? Vamos bater no mix. Se você não tiver mix, pode estar batendo no nutricionador. Não precisa colocar água porque a cebola já tem a própria água dela, tá certo gente? Então vamos bater. Gente, agora vamos colocar 10ml de azeite de oliva. Esse é o vídeo. Que é muito bom também para o crescimento dos cabelos, para hidratar e dar brilho. E vamos bater novamente. Gente, agora eu vou colocar esse pedaço aqui de gengibre, ó. O gengibre ele é ótimo também para o crescimento dos cabelos, gente. Muito, muito bom mesmo. Eu fico pesquisando, tá? E eu fiquei admirada com os resultados que o gengibre dá ao nosso cabelo. Então eu vou cortar ele aqui dentro e vou bater junto com a cebola e o azeite de oliva. Ele estava no congelador, gente, por isso que ele está um pouco meio murcho, mas ele está ótimo. Porque quando eu coloco no congelador, as coisas ficam... Elas tendem a ficar um pouco murcha, né? Quando é verdura, essas coisas assim. Gente, aqui é uma pasta de gengibre, tá? Do kit natural Leily. Aquele kit que eu fiz para vocês, um vídeo aí que está no canal. E eu vou colocar três colherzinhas dessa pasta de gengibre também aqui dentro, tá? Pronto, gente, já está aqui. Eu já coloquei três colherzinhas da pasta de gengibre aqui dentro. Essa máscara, gente, está potente para o vencimento dos nossos cabelos. E agora eu vou colocar na raiz, fazendo movimentos circulares para ativar a circulação do sangue, né? E eu vou deixar de duas a três horas de relógio. Aí, enquanto eu puder deixar, eu vou deixar, gente. Com a touca, né? Vou colocar a touca. Depende do tempo que você tem na sua casa, né? Se você tiver tempo, você pode deixar três, quatro horas de relógio. É muito bom. Quanto mais ela ficar no cabelo, mais ela vai agindo, tá certo? E, no mínimo, se você não puder deixar três horas, por aí, você pode deixar só 40 minutos, tá bom? Depende do seu tempo. Mas eu vou deixar bem mais tempo, gente, porque eu quero que ela faça bastante perfeito, tá certo? Então, é isso. Vou começar agora, é colocar na raiz do meu cabelo. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, tá? E todos os vídeos do seu WhatsApp, gente. Me ajude aí compartilhando, porque aqui é uma máscara muito boa para o crescimento dos nossos cabelos, tá? Voltei para mostrar para vocês, gente, quando saiu todo o bagacinho, ó. Passei queim de fetear, tá? Tá cheiroso. Não foi o seu cebola. E saiu todo o bagacinho. Eu passei o pente, ó. Passei o pente quando está ligatando, assim. Saiu todo o bagacinho. Não tem problema nenhum, tá? Se você não quiser coar, faça o seu que eu fiz. Que na hora de hidratar, você passa o pente assim, ó. Passei na parte fina do pente. E sai todo o bagacinho, tá certo? Até o próximo vídeo. Tchau, gente.